Ô, mano, o Marinho conta aquela história lá no panelaço lá do Chorão, tá ligado? O Chorão chegou pra colar, pra chamar vocês pra tocar, mas qual que é a sua versão? Você chegou a trocar ideia com o Chorão? Qual que foi? Foi, velho, o Chorão foi lá em casa, lá. É mesmo? Conta aí. Ele tava lá em casa um dia, lá, eu morava na aclimação, tinha um estúdio, né? Na aclimação, eu dava aula pra caralho, não sei o que, e tinha telefone fixo nessa época aí. Pim, tocou o telefone, minha mulher na época, ela... Fernandão... Fernandão... Ele se chama de Fernandão, né? Fernandão, é o Chorão. Eu, é? Chorão? Chorão? Eu acho que é. Aí eu falei, e aí, Fernandão, beleza, velho? Como é que é? Ô, Chorão, beleza. Meu irmão, você viu que rolou as paradas aí com o Charlie Brown? Eu tô procurando uns músicos, sempre achei... Assim, ele falou, sempre achei ser um cara foda aí, ser o Marinho. Tô querendo uma cozinha aí, mano. Você tá afim de fazer um som aí, qual que é? Eu falei, velho, pera aí, meu irmão. Hold your horses, motherfucker. Calma aí, velho. Como assim? Não, não, não. Se você falar que sim, eu pego o carro aqui, eu subo aí e já vou trombar você agora. Eu, caralho, velho. Sério? Falei, sobe aí então, mano. Troca essa ideia aí. Falei pro Marinho. O Marinho já me ligou. Mano, tô indo aí. Eu falei, é, não sei. Chega aí, chega aí. Deu uma hora e ele tava lá. Ele colou mesmo. Subiu lá de Santos, ela subiu e ficou lá em casa, lá. Aí nós começamos a trocar uma ideia. Ele ficou duas horas contando as histórias, velho. Várias histórias, várias. Um parava, uma atrás da outra. E aí tinha uns vinhos lá, que no meu estúdio tinha uma adega. E aí tinha uns vinhos lá, tinha uns vinhos que tinha comprado, mano. Uns vinhos fortes pra tomar com churrasco, assim. Era barato. Tinha um monte. E a gente tomou, sei lá, velho. Mais quatro garrafas de vinho. Caralho, história pra caralho. É, duas horas, assim. Aí começamos a conversar, pá, não sei o quê. E aí fizemos, mano. Falamos, a gente viu ali, mano, depois, pela conversa, que não ia ser muito uma boa ideia. Porque ele tinha botado algumas condições, que eu na época, eu e o Marinho, a gente achou que podia ser diferente, entendeu? Mas ele impunha essas condições. E a gente achou melhor fazer uma outra coisa. Tanto é que eu e o Marinho, a gente compôs, mano. Acho que foram cinco bases. Caralho. Baixa e batera. Só baixa e batera. Baixa e batera. Doido. Porque a gente pirou, tipo, uns primos, assim, pra fazer um baixa e batera dar certo, né? E a gente fez cinco músicas pra ele. Eu acho que usou umas bases, umas músicas. Ele usou pro filme dele, que ele ia usar. Pode crer. Mas foi isso, velho. Rolou essa ideia aí, velho. Só não rolou porque, assim... Essas condições mesmo dele. Pode crer. Pode crer. Caralho, foda, hein, mano? Foi foda, né? Se você falar sim ou cola aí, foda, hein, mano? Meu, ele fica voando. Mas essas coisas, você vê? O Rodolfo chega e inventa não sei o que. E quando é pra ser o bagulho, vai. Vai, né, mano? Vai, vai. Caralho.